Na próxima reportagem, você vai conhecer o Smart Talks, a primeira plataforma WhatsApp com inteligência artificial que reúne tudo do marketing conversacional, através de inteligência artificial, CRM, call center, vendas, NPS e gerenciamento de dados. Confira! Quem nunca passou raiva com aqueles robôs de autoatendimento que, ao invés de facilitar, muitas vezes complica a tentativa de contato com uma marca? No início, eles até ajudavam. Hoje, nem tanto. Mas existe uma forma de mudar essa relação ruim com os robôs de autoatendimento, transformando isso numa conversa inteligente capaz de gerar resultado e encantar. É a utilização de uma plataforma com inteligência artificial que pode ser totalmente personalizada. E um fator que é super importante é que esse modo de fazer também é integrável a todos os outros sistemas que aquela marca já possui. A Smart Talks é uma evolução da Guide 1to1, empresa especialista em soluções de atendimento digital. A gente começou atendendo o turismo. Dentro do turismo, mais especificamente, hotelaria, resorts. Depois a gente atendeu eventos, agências de viagem, parques, entretenimentos. Então, uma série de setores correlacionados ao turismo e a gente observou que o turismo é um setor muito exigente. A Smart Talks atende clientes dos mais variados segmentos. Por mês, são trocadas mais de 3 milhões de mensagens, que geram 83% de autoatendimento, sendo 57% realizado fora do horário comercial. Situação que, somada à personalização do atendimento, melhoram a relação entre empresas e clientes. O maior erro das plataformas de mercado, quando tentam falar de personalização, é porque elas pensam só na conversa final. Mas não tem como personalizar a conversa se a gente não personaliza a estrutura de dados. E, com isso, a gente consegue um motor de inteligência de dados capaz de entregar uma conversa personalizada. A Smart Talks conta com um time diversificado, incluindo um jornalista que ajuda a melhorar a comunicação da inteligência artificial. Todo esse complemento é essencial para fazer com que essa automação se torne muito específica e também extremamente humanizada. Preocupados com a possibilidade da tecnologia substituir pessoas, a Clarissa conta que a Smart Talks possui uma área interna de educação para, se necessário, fazer a realocação dos colaboradores. A gente criou um braço de educação dentro do negócio que se chama Be Smart, que é para a gente ajudar os profissionais a se capacitarem nesse novo mundo. Obrigado. 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 Obrigado.